Em jogo de desesperados, Corinto afunda a barca do Vasquinho. Rapaz, Vascaíno não tem um pingo de sossego, levou um fuyete. Fuyete? É, quer dizer chibatado em francês. Por falar em francês, o tal do Paieta só sugando o dinheiro do Vasquinho. E o time continua mais afundado que pobre fazendo empréstimo. E o jogo começou mais quente que o sol de Natal no verão. O Vasco abre o placar, Corinto empata. Aí o Vasquinho vai pra cima e faz 2x1. Corinto empata com Romero de novo. No segundo tempo, Corinto volta mais inteligente que macaco formado em medicina. E Moscardo faz esse golaço. Vira que vira pra cima do anão da colina. E Cássio ainda conseguiu pisar no rapo do gato com os pés e com a mão. Quase se lasca. E pra deixar o Vasquinho mais caído que peito de véia, Matheus Araújo vai-se embora na velocidade 5 do creio. E passa pra Giovana e fechar o caixão do anão. E laia, Vasquinho, será que é segundona de novo? E a briga continua até a última rodada. E o Vasquinho na peia até o fim. Porque o sofrimento não pode parar. Conheça a Dublo Loja. A loja oficial do canal Dublimitando com uma porrada de camisas dos times mais tops do mundo. Material de excelente qualidade e frete grátis para todo o Brasil. Você compra a camisa do seu time com 10% off direto no carrinho. Agora se liga na promoção imperdível. Comprando duas, você leva outra inteiramente grátis. Entre no site e escolha a sua agora mesmo. Dublo Loja, vista essa paixão. Siga também no Instagram.